Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe essa receita que vai ajudar você que sofre com dores no corpo. Pensa numa receita maravilhosa. Essa receita vai quatro ingredientes. Todos eles são excelentes anti-inflamatório, natural e poderoso, que vai te ajudar a eliminar dores no corpo. Tá preparado para essa receita que é maravilhosa? Bora começar essa receita! Depois dessa receita, você vai melhorar com as dores no corpo que você sente. Vamos utilizar ingredientes essenciais para nossa saúde e que ajudam a eliminar a inflamação do corpo. Isso mesmo! O primeiro ingrediente dessa receita é o abacaxi. Ele atua como um anti-inflamatório natural por ser rico em bromelina. Ajuda a prevenir doenças cardíacas e o câncer, por ser rico em vitamina C. Também reduz os riscos de trombose por conter bromelina em antioxidantes. Alivia as dores nas articulações, porque ele atua como um anti-inflamatório. O segundo ingrediente dessa receita é a banana. Ela é excelente para regular o intestino, porque ela é rica em fibras, que ajudam a tratar a prisão de vento. Também ela evita as câmbras musculares, por ser rica em potássio e magnésio, minerais importantes para a saúde e o desenvolvimento muscular. Você vai preparar essa vitamina com duas rodelas de abacaxi, uma banana, vai adicionar 200 ml de água gelada. Vou adicionar aqui uma colher de mel. O mel também é excelente, maravilhoso. É um expectorante anti-inflamatório poderoso. E para essa receita vamos adicionar também um pouco de açafrão ou cúrcuma. O açafrão é um anti-inflamatório poderoso. Ele ajuda a desintoxicar e tratar problemas de fígado. Regula o colesterol, alivia inflamações da pele, ajuda a melhorar a resposta anti-inflamatória natural do corpo. Gente, é um dos anti-inflamatórios mais poderosos que existe, o açafrão. Olha que vitamina maravilhosa para você tomar no seu café da manhã. Você pode potencializar utilizando aveia, pode adicionar chia, linhaça. E você pode misturar. Um dia você coloca um ingrediente, outro dia pode colocar outro. Gente, essa receita é saudável, maravilhosa. Vai ajudar a potencializar a sua saúde. Espero que você goste desse vídeo. Me conta se você vai fazer nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo. E se inscrever no canal se você é novo por aqui. Temos uma playlist somente de receitas caseiras. E vai ajudar a potencializar a sua saúde. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.